E hoje eu quero falar com você que quer alcançar o 2 mil de rating, mas tem uma rotina agitada. O que seria isso? Você que tem um trabalho, você tem família, tem amigos, você tem mais de um hobby, tem vários alunos que fazem corrida de rua, academia. Eu mesmo faço corrida de rua, faço academia, faço boxe, faço um monte de atividade, mas mesmo assim, quero colocar o xadrez também. Então, você que tem mais de uma atividade, uma luta, algo assim, e não acha tempo para treinar xadrez, e às vezes o que você tem é uma hora, 30 minutos por dia, não é aquele super tempo, e você acha que precisa de muito tempo para evoluir, porque querendo ou não, xadrez tem muito material, tem muito conteúdo. Desde vídeos aqui no YouTube, desde livros, que o esporte que mais tem literatura é o xadrez, desde cursos, tantas informações que tem, e você acaba que não sente que está saindo do lugar por tanto a informação que está disponível para você. Então, eu quero falar com você que tem essa dificuldade, porque isso acontece quando no mundo aconteceu comigo. Vou contar o meu caso aqui, mostrando partidas para você, para você entender qual é a situação. Essa aqui é uma partida minha de 2019. O que acontece? Eu conto uma história para todos os alunos, todo mundo que acompanha, que eu fiquei 7 anos sem evoluir. Como assim 7 anos? De 2012 a 2019, eu evoluí zero no xadrez. E até parece um pouco estranho, né? Como assim zero? É igual como se você entrasse todo dia na sua conta do Chef.com e visse lá os mesmos 1.800 de rating. Não é mais ou menos isso que acontecia comigo, eu ficava travado nessa força. Na época que eu jogava 2012 e 2019, não era tão falado assim de rating online, mas a pontuação em torneios, os resultados em torneios, eles eram muito parecidos. E parecia que eu estava parado no tempo. E eu via pessoas evoluindo, alguns jogando melhor. Você via assim que faltava algo para jogar de gol para igual com jogadores mais fortes e não sabia o que era. E o que acontece? Vou mostrar aqui numa partida, você vai entender o que aconteceu comigo. Primeiro ponto. Na hora de estudar aberturas, o que eu fazia? Eu jogava o lance F4, abertura bird. E o que acontece com isso? E até o Erivel está comentando aqui que é a situação dele. Porém, a gente tem pouco tempo para treinar e quer evoluir. Eu adotei uma abertura que é fácil de jogar. Fácil até demais. Porque eu jogava F4, que era abertura bird. Ninguém conhecia isso aí. Eu venci um monte de partida dos desavisados que não conhecia a abertura bird. E essa era a segurança que eu tinha. Hoje em dia, depois disso, eu fui adotar o famoso sistema London. Que joga aqui o D4, bispo, C3, C3. E uma espécie de sistema. Você usa a mesma abertura contra tudo. E o que acontece? Quando a gente faz um negócio desse aqui, para economizar tempo. Na realidade, eu estou gastando tempo. Porque o meu xadrez não cresce e fica limitado a esse tipo de posição. É como se, por exemplo, você tivesse um carro, mas você anda com ele só 20 por hora no estacionamento do shopping. Então, o xadrez, ele tem uma quantidade tão grande de informações, de posições que você pode ter vantagem. E você fica somente situado em uma área. Mas, dá uma olhada na partida. Eu fui jogando aqui o desenvolvimento normal. E quando eu jogava abertura bird, o meu objetivo era só controlar a casa E5. Era esse o plano que eu tinha. E qual que é o problema disso? Quando o adversário jogava, por exemplo, aqui, o lance C5, estilo massa siciliana. Eu tentava lá seguir meu plano. Aí jogava D6. Eu já perdi meu plano aqui, em dois lances. A minha estratégia era tão ruim, que em dois lances ela podia ser quebrada. Olha só a situação. Eu dependia da sorte de um adversário não conhecer. E quem depende de sorte, galera, não vai vencer no xadrez, não vai crescer, não vai evoluir. Porque não é um golpinho que você aprende aí. Ah, o golpe contra a abertura tal. Aí você vai lá, tenta os 10 partidas pra ganhar uma. Não é assim que evolui. Tem forma diferente. E é isso que eu quero falar com você. Você não tá economizando tempo quando você pega uma abertura fácil pra se jogar. Você tá gastando tempo que você vai jogar algo ruim. Algo que não é consistente. Que não vai te dar, por exemplo, de 10 partidas você vai ganhar 7. Não, é algo que de 10 partidas você vai ganhar 2. As outras 8 você vai ter que se virar. E nesse se virar, você acaba perdendo muitas partidas. Mas o que aconteceu? Vou passar aqui brevemente a partida pra vocês. Foi essa aqui. Mostrar o que eu fazia em muitas partidas. Primeiro que eu adorava trocar esse bispo. Porque esse bispo me atrapalhava na mobilidade de peças. Porque eu queria muitas vezes passar minha dama aqui pro ataque em algum momento. E esse bispo ficava no meio do caminho. Então eu tinha que me livrar desse bispo. Eu geralmente me livrava em troca do cavalo aqui. Nesse caso, eu não precisei. E olha só o detalhe. Eu tomo de dama. Seria mais comum tomar de cavalo. Mas como eu tinha todo o golpe planejado na posição. Eu fazia a captura aqui com dama. E aí o que acontece? Fui passando aqui os lances. O pessoal vai comentar o que aconteceu na partida. Avala e5. É o tema que eu queria desde o começo. Pegar a casa e5. Torre f3. Vou passar uma torre tanque pro ataque. Dama c7. Joguei torre h3. Veio g6. Eu fiz d3. E meu adversário jogou o lance bispo d6. E o curioso é que esse lance perde a partida. Porque depois de cavalo por d7. E cavalo por d7. As brancas jogam e ganham nessa posição aqui. O desafio é você encontrar o lance que eu fiz. É um lance bonito. É um tático interessante. Mas. Eu ficava refém de ganhar desse tipo de posição. Eu precisava que o adversário jogasse errado. Ele permitisse que eu colocasse um cavalo e5. Permitisse que eu passasse uma torre. Que eu tivesse a dama disponível. Que meu bispo tivesse com a diagonal livre. Pra vencer as partidas. Então. Olha quantas coisas eu dependia pra posição dar certo. E geralmente quando o adversário conseguia se defender. Eu empatava. Eu pedia empate até. Torreia presencial. Fazia isso. Zero orgulho e felicidade de falar isso. Mas eram 7 anos que eu tava travado. Não entendi o que tava acontecendo. Opa. Que bacana. Falso comentando que não tem tempo de estudar. Mas tem muita vontade. Outro participante contando que tem 1600 plus. Os 780 de rating. Só acontece porque vocês fazem muita tática. E não foca no que tá travando a evolução. O mercado. Os canais. Pessoas que nunca viram seus jogos. Vão falar o que? Faça muita tática. Você que tem menos dívida de rating. Eu falei sobre isso. Na. Algumas lives. E aí você vai lá. Faz um monte de tática. Mas não acontece. Por quê? Porque. Eu vou te mostrar. Exatamente o motivo disso. Durante a jornada do nível de rating. Exatamente. Acertaram o lance aí no chat. Dama H5. Esse não se ganha. Por quê? Se peão toma. Torre G3. É mate. E não tem como evitar. O lance. Dama H7 aqui. Tá perdida a posição. Talvez. Puxar a torre para C8. Ou para. C8. Acho que é melhor. Aí dama para H7. Dama G7. E torre H7. Talvez uma coisa assim poderia acontecer. Então assim. Fica uma posição bem ruim. O ataque da. Das brancas é muito forte. Então eu fiquei sete anos preso nisso aqui. E o que acontece? É. E como eu não tinha um treinador. Não tinha alguém de perto. Eu simplesmente fazia o que nessa época? Vídeos no YouTube. Jogava um monte de partida. E sempre os blitz e bullets. Que eram os mais divertidos que tinha. Pegava às vezes livro para ver. Mas começava e não terminava. Pegava curso que não tinha suporte. Eu simplesmente ia lá assistindo aulas. 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 Mas não tinha para quem perguntar. E é o que eu fiz. Busquei a ajuda de um profissional. Procurei um grande mestre. Ele viu os jogos que eu estava fazendo. E assim. Antes disso. Já tentei fazer algumas correções por conta. Já tentei mudar um pouco o repertório de aberturas. E tudo mais. Mas o principal foi. Eu mostrar minhas partidas para alguém que sabia mais xadrez do que eu. Eu mostrar minhas partidas para alguém que sabia mais xadrez do que eu.